O que é o atendimento? O que é o atendimento? Ah, de ter a vacina. Aí a gente sai, comemora, aí tem até encontro amigos da Boa Nova. Por enquanto, a gente se encontra por aqui online, terça-feira pronto atendimento, e você participa mandando a sua pergunta. Vou apresentar aqui as nossas colaboradoras da Fundação Espírita André Luiz, que vocês voluntariamente participam deste programa. Boa tarde, Adriana Fukuda. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos que estão nessa tarde nos acompanhando, participando do programa, que possamos realmente nos reunir nessa boa sintonia e trazendo a doutrina através desse estudo, dessa conversa amiga. Boa tarde, Beth Rey. Boa tarde, Alexandre, Adriana. É um grande prazer nós estarmos reunidos com os corações que nos acompanham toda terça-feira, os nossos amigos, e que nós possamos, então, ter uns bons minutos aí de reflexão e de estudo juntos. Isso aí. Vamos nós iniciar com a prece, né, hoje? É a Beth? Beth Rey. Então, vamos lá. Então, nós vamos convidando a todos para que possamos nos assentar de uma forma mais tranquila, se assim pudermos, para respirarmos de forma mais tranquila, Vamos nos unindo em pensamento, vamos nos unindo em coração, vamos buscando que esse elo luminoso vá percorrendo a cada um de nós, esse elo que traz equilíbrio, esperança, harmonia, alegria. Vamos compartilhando essa alegria com a espiritualidade presente que nos envolve, que nos sustenta, que nos ampara, com muito carinho. Agradecemos a esses bons amigos e, unificados, buscamos a figura maior de Jesus. Agradecendo ao Mestre por este momento em nossas vidas, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de seguirmos seus passos, diante da boa nova que a cada dia chega às nossas mentes e aos seus passos. É a alegria, do bem-estar, da felicidade, da consciência, que o Mestre, através de seus ensinamentos, nos traz e nos permite compartilhar essa jornada grandiosa do crescimento junto a Ele. E, unidos ainda mais ao coração do Mestre, agradecemos a Deus nosso Pai e a dádiva da vida. Agradecemos o importante de nossas existências. Agradecemos as bênçãos do alto que vêm ao nosso encontro nesse momento, nos fortalecendo em equilíbrio, discernimento e saúde. Essas energias que chegam até cada um de nós, através de Deus nosso Pai, da espiritualidade amiga, que vem nos reconfortar e fortalecer para continuarmos com nossa jornada de cada dia. Pai amantíssimo, se conosco mais uma vez e nos envolve, teus filhos pequeninos, nos protege, nos ampara, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, é assim que a gente começa toda semana, todos os dias o pronto atendimento. E você participa, envia a sua pergunta pelo telefone, Margarita Parpinelli, está lá atendendo, recebendo a sua pergunta pelo 0800 979 5011. 0800 979 5011. Também pelo 2457 5011. E o nosso WhatsApp, que é o 996-433827. Também estamos pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior e pelo site da TV. Se você, dependendo de onde você estiver, pode assistir pelo tvmundomaior.com.br. Quem está no aplicativo, que bacana, né? Tecnologia, aproveitando aí. Muito obrigado. Lá no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, você pode fazer sua pergunta também. Vamos ver quem já está por ali, junto com a equipe de hoje, Luiz Eugênio Lico de Itú. Boa tarde. Maria Detlin, lá na Itália. São 20 horas na Itália, 20 horas e 6 minutos já, né, Maria? Um abraço aí. Obrigado pela audiência. Jair Lordelo, boa tarde. Rosana Araújo, Márcia Tomé, Silvio, Amauri. Também Shirley de Siqueira, o Antônio Luiz Souza de Guaxupé, Minas Gerais, com a gente. Leila Maria, Leila Maria e a Deise sempre com a gente também. É como ter uma mentora sim particular, Lácia, está sempre ali, uma vibração, né? Vamos para as perguntas. Quem já enviou para a gente a pergunta para esse pronto atendimento? Algumas chegam por e-mail, lembrando que no e-mail não é tão imediato quanto o WhatsApp e o telefone, mas você também pode me mandar, porque, afinal de contas, está lá o site.com.br para você enviar a sua pergunta. Vamos lá. Hoje é o meu sistema, que está meio devagar, né? Quase que eu não chego aqui, mas aí dá tudo certo. E já falo aqui a primeira pergunta para você. Temos aqui, boa tarde, queridos amigos, o que vocês diriam, Adriana, de uma adolescente de 13 anos que tenta suicídio e depois, aos 48, tenta novamente e, por muito pouco, não partiu dessa vez. É a Daniela Camilo, ela está lá em Olinda, Pernambuco. Boa tarde, Daniela. Não sei ao certo se essa história foi você que viveu ou se vocês estavam nos reportando de alguém. Seja quem for a pessoa, você ou outra pessoa, eu vejo aí que é um espírito que desde o início, que ele aportou desde a infância, tem lutas muito grandes intimamente a sobrepujar, a superar. E essa dificuldade, essas lutas, fazem com que esse espírito tenha essa fragilidade e, logo cedo, talvez, buscasse sair dessa existência por motivos íntimos, motivos outros que nós não conseguiríamos nunca enxergar, mas, com certeza, quem está ali experienciando sente de uma maneira, sente de uma proporção muito enorme. O que eu digo sempre é que a criança, quase sempre, ela precisa de muita observação, muito envolvimento dos pais, muito amor, muita dedicação daqueles que conceberam para que essa criança realmente se sinta acolhida nessa prova, que é a vida, nessas experiências que a vida traz e sinta confiança, sinta fé, sinta uma base de segurança muito grande. Em geral, nós sabemos que as crianças são por motivos de medo, de insegurança. Elas estão realmente fugindo de algo que, para elas, parece ser maior do que a confiança que elas têm na própria condição que os pais, aqueles que cuidam dela passam. Mas o adulto, ele vai aprendendo essas fragilidades, ele vai alimentando. Eu digo que o suicídio não começa naquele dia que a pessoa começou a pensar nisso. Ele começa muito antes esse pensamento. Ele começa quando nós permitimos olhar a vida de uma maneira com menos valor do que ela tem, com menos brilho do que ela nos traz, com menos esperança do que devemos ter, com menos fé nas pessoas, nas situações, em Deus. Nós deixamos, dia após dia, a gente tira essa energia, essa força. A gente vai dando uma permissão diária. E quando começam esses primeiros pensamentos e essa busca, como se diz até, de fazer conseguir, a pessoa já vem de um longo tempo já plantando aquela situação, meio que ideando, fazendo aquelas mentalizações. E aí entra os espíritos que estão à volta, que não são poucos, que ouvem essa sintonia, essa menção, essa colocação da própria condição da vida que a pessoa tem e se alimentam disso. Alguns se alimentam, sim. Nós temos aqui encarnados entre nós, tantos que se alimentam das nossas frustrações, elas gostam de ouvir que a gente perdeu, não conseguiu, faliu. Aqueles que se alimentam dessas ideias que a gente não quer deixar a vida, a gente não se interessa mais por estar aqui, aqui não vai valer o nosso esforço, então eles vão ali somando, somando, somando. E aí chega um momento que você já não sabe mais o que é o seu pensamento, que é o pensamento deles que estão à nossa volta, que fica tudo numa coisa só. E aí é onde a gente está sem força quase, onde a gente precisa de muito amor daqueles que estão à nossa volta, muito envolvimento, até muito amparo. Às vezes nós ganhamos no merecimento, esses espíritos amigos intercedem para que a gente não faça esse ato. Eles interferem de várias maneiras. Se a gente souber olhar e perceber, vai ver o quanto tem de interferência para que a gente não cometa isso. Esse talvez quase conseguiu, talvez um monte de espírito amigo lá, parentes, que parecem no outro lado, aqueles que você conquistou, realmente, interferindo mesmo. mas eles não podem interferir no nosso livre-apítulos. Eles tentam ao máximo interferir em situações que podem, de alguma maneira, redundar em uma proteção. Mas chega um momento que eles também ficam frustrados. Eles não podem chegar a interferir realmente no teu livre-apítulos. Por isso, se você percebe que é sempre esse tipo de pensamento que você alimenta, que está te tirando o gosto pela vida, o gosto, a fé nas pessoas, tudo aquilo que a vida pode te trazer, nas experiências positivas. Vigia o pensamento. Foi isso que Jesus pediu. Orar e vigiar. Quando você vigia aquilo que você pensa, que você vê, hoje eu estou pensando em muita coisa negativa. Eu vou parar, eu vou ver alguma coisa boa, eu vou falar com alguém que fale coisas boas para mim, eu vou cortar esse exercício negativo que eu estou fazendo. Eu vou fazer um exercício positivo. Tenta ao máximo fugir sempre disso. o teu espírito nessa vida veio para viver. Viver em abundância. Viver todo o tempo que Deus lhe concedeu. Então, para esse esforço, esse exercício de só se apegar àquilo que é positivo, àquilo que vem para acrescentar. Foge de pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, falta de fé dos outros, foge de tudo isso. Constrói no teu interior um universo muito melhor do que tudo aquilo que as coisas estão te mostrando. E deixa que a vida vai te trazer experiências muito boas. Deus nos trouxe nessa vida, nessa obra, para nos planificar para cada vez mais sermos melhores, mais capacitados. Confia muito bem. Muito obrigado, Adri. Vamos agora para participação de Rosária, Rosária de Uberaba. Quando o planeta Terra for um planeta totalmente regenerado, haverá ainda necessidade das prisões penitenciárias e o sistema educativo nas prisões? Ele será diferente? Boa tarde, Rosária. Bastante interessante a tua pergunta. Obrigada. Primeiro assim, a regeneração, a gente não pode pensar que é passar de um estado para o outro de uma forma abrupta. Ele é um processo. nós vamos, quando adentrarmos no planeta de regeneração, será um momento onde já, digamos assim, que os espíritos já estão mais ligados ao evangelho e já começam a ter uma prepoderância do bem sobre o mal. Isso não quer dizer que nos primeiros momentos, e esses primeiros momentos que a gente não tem a necessidade das casas educativas, das casas de reparação, de reeducação. agora, o que a gente deve pensar é que isso será feito de uma forma mais harmônica e mais justa, que nem sempre a nossa lei humana ela acompanha uma justiça verdadeira como a lei divina. A lei divina ela é suprema, ela é sábia, ela é justa de forma absoluta, até porque ela nos vê o antes o agora e a potencialidade do futuro, né? Quando as leis divinas abarcam, né? A nossa trajetória espiritual de uma forma muito ampla. E a lei humana, embora ela tente seguir esses passos, então ela verifica os antecedentes, verifica aquilo que pode ter predisposto a pessoa a executar tal ação, ela verifica assim, aquilo que pode ter acontecido, mas poderia ser pior, né? Que a pessoa poderia ter executado ainda um mal maior, tudo isso, mas ainda de uma forma que não é absoluta, né? Ainda de uma forma que tem as suas dificuldades. Então eu imagino que sim, que por um bom tempo nós vamos ter essas casas, é uma necessidade, mas talvez dentro de uma conjunção onde as penas sejam mais justas, onde realmente o processo reeducativo seja o principal objeto dessas casas, né? Porque hoje, infelizmente, muitas vezes nós percebemos que a pessoa entra com uma infração, com um crime, e sai a cometer mais crimes do que aquele primeiro que ela cometeu. Infelizmente, isso pode acontecer. E com o tempo, com a depuração dos Espíritos, com a nossa evolução, talvez a gente não tenha mais essa necessidade. Talvez nós mesmos percebamos que esse caminho do mal, o caminho do crime, ele realmente não conduz com a nossa felicidade, com a nossa nosso direcionamento frente à lei divina. Até porque compreenderemos melhor, mais profundamente, que somos irmãos uns dos outros. E aquilo que nós não queremos fazer, que seja feito para nós, nós não queremos, não devemos fazer para o nosso irmão, como nos ensina Jesus. Obrigado, Beth. Vamos agora para a participação do Paulo Acácio. Minas, né? Várias cidades. Ândia. O Paulo Acácio de Uberaba, ele diz o seguinte, vivo uma guerra interior. Quero mudar, mas ainda tenho pensamentos e sentimentos malignos, porque ainda permaneço com o mal vencendo o bem dentro do meu coração. O que faço para que meu desejo seja somente o do bem e da caridade? Boa tarde, Paulo. Seu nome é Paulo, me lembra até o apóstolo Paulo, que também ele dizia, né? Porque eu não faço o bem que gostaria, mas faço aquilo que realmente eu deveria dar conta. Ele percebeu e mencionou aquilo que seria a grande luta nossa, busca de aperfeiçoamento moral, de crescimento, de melhora íntima, passa por experienciar nossos altos e baixos na nossa intimidade, pensamentos sombrios que às vezes nos vem. Eu até comentei com o ouvinte anterior sobre a questão do desses pensamentos sombrios, essas ideações negativas, mas nosso interior ainda está sendo aprimorado por uma condição espiritual muito melhor. Para isso, a gente vai ter que se testar, a gente vai ter que se qualificar, avaliar aquilo que nós observamos e condenamos, nossas críticas, nossa acidez, aquilo que comumente é nosso vício no modo de falar, de agir, de pensar, não é fácil, mas é orar e vigiar e pelo que eu falei anteriormente. Quando você percebe que você está negativo, que você está ácido, que você está realmente crítico, você dá uma moderada, analisa como foi feita a tua fala, procura, numa fala seguinte, falar um pouco diferente, procura moderar essa tua forma de ver as coisas e aí nós vamos aos poucos modulando essa nossa condição evolutiva. Reinaldo Leite, ele sempre colocava nos programas que fazia na Rádio Boa Nova, ele fazia um programa até da meio-dia a uma e meia, então, todo dia nesse horário, eu gostava muito de acompanhá-lo e ele era muito sábio em colocar que não adianta a gente querer do nada estar pronto, estar perfeito da nossa fala, do nosso pensamento que a gente não consegue, nós temos a tendência de ir com uma polaridade uma com a outra, então, vai ter um dia que você vai conseguir estar muito bom na sua fala, muito ótimo, tudo aquilo que você faz ou pensa, aí no outro você já vai para o negativo e fica realmente de um colo ao outro, então, o caminho do meio é o melhor caminho, para isso, você vai modulando, para que tal assunto você age de uma maneira mais endurecida, você age com, tem atitudes mais difíceis, modera um pouco aquele lado, tenta criar uma forma de você não permitir que aquilo vá tão longe, até conversa sobre isso com as pessoas em relação a você, é o autoconhecimento que o espiritismo propõe, e não é assim, e esse autoconhecimento diz que a gente tem que realmente enxergar as nossas isso é que todo mundo tem, em algum momento não pense que você vê uma pessoa sendo muito doce na rua, que ela não está realmente por dentro muito diferente, né, Deus é que conhece a nossa essência, mas ele aporta em nós, então, porque nós não vamos apostar, então vamos fazer o mesmo, né, vamos modular, vamos nos qualificar, vamos limitar certas experiências, e vamos comparar com aquilo que nós fizemos ontem, hoje, né, faz que nem Santo Agostinho, que sentava no final do dia, o que que fez de bom, o que que fez de ruim, o que poderia mudar, faz essa análise diária, então começa, dali a tentar fazer um propósito diário diferente, e aí eu tenho certeza, você já está no caminho certo, você já está se observando, o resto fica mais fácil. Muito bem, agora nós temos aqui participação, aliás, quem desejar mandar, eu dou 20-0800-970-5011, e tem 24-57-5011 também, agora se quiser mandar pelo WhatsApp, você manda no 996-433827, 996-433827, ou no Facebook também, que é de boa nova de rádio, estamos lá, vamos intercalando aqui as perguntas, são várias, e a gente sempre quer responder o máximo possível agora temos aqui a participação da Mônica de Barretos Barretos do interior de São Paulo boa tarde acabei de ver o vídeo Espiritismo Sem Mistério é o programa né não sei se vocês podem esclarecer mas acabei de perder minha bebê com 3 meses e meio ela nasceu com síndrome de Edward e ficou comigo 3 meses e meio queria entender o propósito tenho 49 anos ela veio de surpresa mas foi amada logo que soubemos de sua existência na época que engravidei meu casamento estava por um fio pedi a Deus uma solução para minha vida e ele me mandou ela eu com 49 anos engravidei de maneira natural sem tratamento entendi isso como uma resposta ao meu pedido Deus estava dando um sentido para nossas vidas daí veio o primeiro obstáculo veio um bebê com uma síndrome severa ela não tinha muita expectativa de vida optei por levar a gestação até o fim bebês com essa síndrome morrem no útero 95% e ela lutou e nasceu daí 3 meses e meio depois leva ela de mim queria muito entender estou muito revoltada Mônica de Barretos Beth boa tarde Mônica é muito emocionante o que você traz para a gente porque é uma condição muito difícil uma mãe perder um filho ainda mais nessas questões da forma como você está colocando um bebezinho assim mas olha você desenvolveu essa tarefa de uma forma assim plena tenha certeza disso esse coração veio até você porque havia uma necessidade de ele permanecer reencarnado por um curto espaço de tempo um pequeno período de tempo nós não sabemos o porquê mas esse amor que você deu durante toda a gestação e nesses três meses e meio dessa criança com certeza vão fazer a diferença na trajetória desse espírito para sempre e também vão fazer a diferença na sua trajetória muitas vezes nós somos colocados em aprendizados difíceis mas onde nós podemos aprender a externar o nosso amor o nosso cuidado a nossa dedicação a nossa aceitação o nosso entendimento então você permitiu que essa gestação fosse completada que essa criança nascesse que esse espírito respirasse esse ar terreno assumisse esse corpo físico mesmo sabendo que era um coraçãozinho que não ficaria com você que era um coraçãozinho que iria partir muito brevemente a pátria espiritual então minha querida é o que nós falamos não se revolte porque a sua parte foi cumprida de forma exemplar o porquê disso acontecer nós não sabemos mais uma vez nós vamos repetir mas com certeza esses esses meses que esse espírito esteve junto a você lá dentro do seu corpo se irmanando dessas energias que você teceu com muito carinho e os meses que ele permaneceu reencarnado eram essenciais para a continuidade da sua trajetória assim como para você era uma oportunidade de uma necessidade de vivenciar esses momentos então meu bem continue amando esse coraçãozinho onde ele estiver levando essa energia amorosa carinhosa mas não de revolta porque essa revolta não ajuda esse espírito nem a você né ele só ensombrece se algo que foi realizado de forma tão luminosa pelo seu coração materno continue a vida continua o amor continua está presente quem sabe em qual caminho você vai se reencontrar novamente com esse coração e não de forma revoltosa de forma desesperada não permite só que a tristeza tome conta de você mas olha o sol que nasce todos os dias e a gente renasce todos os dias para as oportunidades que Deus nos dá as oportunidades de crescimento e se lembre que antes de tudo pais mães da terra Deus é pai de todos nós pai do coração que voltou à pátria espiritual é seu pai e sabe esse pai amantíssimo amoroso sábio sabe o que é melhor para nós mesmo que naquele momento nós não possamos ter a consciência do que é esse melhor então continua a tua trajetória minha querida você tem muito amor ainda para dar e muito para aprender seja muito muito feliz mesmo então a gente que é um o 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 microfone o microfone está desligado está desligado não ouvimos desculpa, hein a Bruna está aqui sem áudio sem áudio e o Alexandre falando acontece, gente Maria Isabel, vou repetir isso de novo Maria Isabel ela diz o seguinte amor, esperança e gratidão, boa tarde novamente retornando a rádio e TV muito obrigado, viu, estava ausente voltou agora até conosco novamente, né obrigado, viu Maria Isabel aqui também Jair Lordelo, já falei dele a Maria Detlin disse, não, aqui são 22 horas e agora 22h30, né já tinha errado o horário distante, né, também o Elton Morricone boa tarde, feliz por estar em sintonia Rosana Araújo meu filho faleceu no mês 4 ainda não consigo me conformar choro muito sou de Tapetinga da Bahia mas força é pra você, viu um bebê um recente, né filho que a espiritualidade possa te auxiliar tenha certeza né você faz evangelho no lar também suas orações pra você e tendo aí essa esse conforto, né é só nosso mestre Jesus mesmo e a espiritualidade através dele pra poder dar essa força Luiz Eugênio eu disse a próxima pergunta é de lá de Piquete no interior de São Paulo o nome é Renata eu queria saber porque uma grávida na primeira vez era uma menina ela morreu dentro dela passou um ano ela ficou grávida novamente daí teve um menino nasceu tudo bem depois de 12 anos ela ficou grávida novamente de uma menina ela fez até cirurgia dentro da barriga da mãe e foi desenganada falaram que ela não iria sobreviver mas viveu por 6 anos e morreu por causa de um acidente a minha pergunta por que a minha prima não consegue ser mãe de menina então Renata né é boa tarde eu mudaria essa frase ela sim ela foi mãe de menina ela é mãe dessa menina porque esse espírito ela esteve com ela nessa condição né enquanto menino né nessa existência ela passou por essa experiência e retornou à pátria espiritual mas significa assim que ficou esse laço profundo então ela é mãe dessa menina ela o que você diz essa criança continuar ao lado dela né desse espírito permanecer eu entendo que esse espírito talvez tenha tido uma necessidade maior de uma luta maior por estar aqui de uma experiência mais significativa e não estar ligado a essa mãe ao sexo da criança não talvez ela queira ter uma menina até porque tem um menino um casal né talvez ela sempre alimentou ou ela já sabia ultimamente que ela teria uma menina ela alimentou durante toda né a existência dela até chegar na fase em que ela se tornou uma mulher que ela teria uma menina porque lá no mundo espiritual existe essa organização né vamos dizer os espíritos se encontram se organizam e fica assim aquela já no subconsciente aquela situação de vida que de alguma maneira iremos passar então ela talvez venha alimentando queria ter uma menina queria ter uma menina porque ela sabia da importância que era pra esse espírito fazer essas passagens talvez dessa maneira a primeira numa tentativa dentro do útero ainda retornar à parte espiritual porque ela já estava ligada àquele corquinho lutando né pra essa existência retorna depois de um bom tempo fica aí tem toda uma luta pra estar aqui viver um tempo partiu mas tudo isso são programações divinas né são experiências necessárias aos espíritos envolvidos então sim ela é mãe de uma menina ela ganhou essa oportunidade divina porque Deus entendeu que essas pessoas se reunindo teriam a melhor proposta junto né dessa experiência e que isso aproximaria cada vez mais cada um ali né eu entendo que às vezes a gente tem que encontrar uma lógica isso tudo uma lógica muito da matéria né a gente tenta aproximar tudo que a gente vê na matéria mas Deus ele é infinitamente sábio e ele sabe exatamente o porquê é necessário esse tempo essa experiência essa dificuldade essa essa luta desse espírito até pra estar aqui tudo isso tem né essas porquês nós tentamos fazer muito mais prático nosso entendimento mas vai muito mais distante do que a gente pode alcançar né tem uma lógica muito maior do que o nosso entendimento moral muitas vezes pode nós conseguimos mais à frente talvez ter alguma orientação sobre isso na medida em que estivermos mais maduros espiritualmente mas essa ligação é eterna né ela é mãe de uma menina esse espírito está no espiritual ligado pelas leis do amor né vocês estão todos ligados e isso é infinito isso que importa quem sabe né mais à frente eu não posso trazer através de uma uma comunicação uma situação mais compreensível para todos vocês mas fica aí a ideia de que Deus soube realmente reunir essas pessoas e soube que daria muito certo essa reunião mesmo dessa forma como você escreve obrigado Adri agora vamos para a pergunta essa é do Paulo aqui na zona norte de São Paulo sonhos sonho interessante também sonhar sonhar com um parente Bete um parente que partiu há anos é uma visita dele Oi Paulo boa tarde é sempre uma pergunta recorrente né a questão dos sonhos é uma coisa que acaba até nos encantando nos abre a curiosidade então pode ser sim pode ser na verdade um encontro seu com esse familiar ou com até um amigo muitas vezes próximo no mundo espiritual e isso normalmente quando acontece é uma concessão da lei divina porque há uma necessidade ou um mérito desses dois espíritos poderem se reencontrar no mundo espiritual muitas vezes nós temos uma lembrança desse sonho trazemos conosco essa impressão mas até mais coisas foram faladas nós podemos ter tido uma interação até maior do que aquilo que nós lembramos então muitas vezes quando nós amamos com o familiar com o amigo é realmente um encontro que foi verdadeiro e que aconteceu no mundo espiritual sendo que os benfeitores espirituais estavam presentes estavam amparando esse encontro e normalmente é para trazer algo positivo para nós uma recordação boa a visualização a confirmação de que aquela pessoa aquele espirito não é isso? porque fala muitas vezes conosco coisas que como se estivesse aqui no dia a dia e já não está mais né coisas às vezes até coisas que podem estar ocorrendo ali na nossa vida que aquele espírito quando encarnado não presenciou e também isso faz com que aquele coração que ele está na pátria espiritual possa muitas vezes matar a saudade nossa né nesse reencontro então em geral isso pode acontecer sim e é um encontro no mundo espiritual e é determinado e autorizado pelas leis divinas amparado pela espiritualidade maior abraço Elisa de Itanhaém obrigado por estar aqui com a gente viu e falando em Itanhaém deixa eu ver se a pergunta do Geraldo agora ele mesmo também está em Itanhaém pergunto se a mãe de Jesus nunca mais reencarnou depois do seu nascimento né depois do nascimento do seu filho é essa pergunta pergunto se a mãe de Jesus nunca mais reencarnou depois do nascimento de seu filho aí Geraldo Geraldo Cucciaro boa tarde Geraldo eu nunca vi nada que tenha referendado esse tipo de situação desse espírito que veio com essa missão tão nobre né tão especial que nós temos sim várias e vários relatos livros né psicografados de que reportam esse espírito muito no mundo espiritual ali socorrendo principalmente no Vale dos Suicidas nós temos né uma equipe que é toda direcionada por esse espírito e eu vejo assim o grande trabalho que esse espírito faz né organizando todas as suas equipes socorristas né trazendo esses corações de aflição e quem acolhe tantas preces que são feitas desse espírito tão iluminado né nossa quando nossas preces se direcionam ali essa que fala da Maria né quantas pessoas não sentem realmente esse espírito ali trazendo essa essa presença esse acolhimento como uma mãe né então eu nunca ouvi nenhuma literatura né dentro que eu conheço os livros espíritas referendando que Maria reencarnou né ela talvez tenha alcançado né uma condição espiritual cuja sua presença no mundo espiritual reúne um trabalho muito maior do que ela retornando aqui na forma material é talvez você possa encontrar algum antor que traga alguma mas eu prefiro ficar assim com a tarefa que ela faz no mundo espiritual que é imensa com as equipes socorristas que ela coordena naquele parte dos suicídios naquela situação toda que ela socorre e realmente o trabalho imenso que ela faz nos nossos corações mesmo trazendo essa concepção de uma mãe que nos acolhe é muito melhor essa essa busca né nesse espírito pra nós muito bem agora vamos para um ouvinte que não se identificou eu tenho esquizofrenia residual e tinha muitos pensamentos ruins com o tratamento medicamentoso eles sumiram quase totalmente agora tenho pensamentos bons como pedindo para eu estudar ajudar o próximo etc nesses pensamentos bons chega a informação que é meu anjo guardião eu quero saber se eu posso seguir todas essas recomendações desses pensamentos que vem supostamente do meu guia espiritual boa tarde companheiro companheira obrigado né por você trazer o seu questionamento é essa condição da esquizofrenia a gente sabe que não é uma condição fácil então foi uma grande vitória sua nessa encarnação ter atingido esse momento onde você tem uma lucidez sobre isso onde você controla a sua doença através da ajuda medicamentosa e agora percebe a própria diferença né entre os pensamentos que tinha e os pensamentos que tem agora olha sempre nós vamos passar os nossos pensamentos pelo crivo da razão tá certo sempre a gente tem que estar muito atento isso que você colocou esses pensamentos que você colocou realmente são bons incentivo a melhorar a nos auto aprimorar a nos auto educar que nos valoriza como seres humanos para que nós consigamos crescer é positivo então pode ser do seu benfeitor espiritual que te acompanha pode ser de um coração familiar tudo bem mas mesmo que venha rotulado por um nome do anjo guardião de um outro espírito que assim Jesus Maria alguma coisa assim primeira coisa que a gente faz é assim isso é bom para mim verdadeiramente eu não vou não tem isso não é passível de trazer algum problema para mim no futuro e nem problema para os outros não vai esse pensamento essa orientação ela realmente o crescimento para o meu momento ou ela pode trazer algum mal para alguém ou mal para mim lá na frente na escolha a gente fala isso porque a gente tem que tomar muito cuidado nós somos como anteninhas e a gente vai sintonizando com vários canais hoje nós estamos aqui sintonizados na boa nova todos nós mas às vezes a gente sintoniza com um canalzinho que não é bom então antes do nome o conteúdo tá bom é aquilo que nos faz que é bom para nós bom do ponto de vista moral do ponto de vista do nosso crescimento do nosso bem-estar e fica com Deus e continua teu caminho com muita luz é assim que a gente vai encerrando por hoje o nosso pronto atendimento aumenta em mais às 17 horas esperamos aqui na nossa programação em geral doutora Beth Rey muito obrigado por hoje eu que agradeço a Alexandra Adriana agradeço as perguntas principalmente das mãezinhas né são questões muito doridas mas tenho certeza que esses coraçõezinhos tinham um espaço menor para cumprir nessa reencarnação e vocês foram essenciais para a tarefa Deus abençoe a todas Adriana Fukuda muito obrigado obrigado Alexandre obrigado Beth obrigado a todos e mais do que nunca vamos pensar sempre em vida viver é sempre a melhor opção então vamos agarrar essa vida com todas as mudas que ela nos traz mas com a certeza de que temos capacidade de fazer isso obrigado a todos e na sequência você vai acompanhar aqui na Boa Nova e na TV Mundo Maior o plantão do Evangelho no Lar no Lar e na TV Mundo Maior no Lar e na TV Mundo Maior no Lar e na TV Mundo Maior E aí